Um projeto social na Zona Oeste tem atraído muitos jovens e em pouco tempo eles mostram que já são feras do skate. Eles vivem com adrenalina a flor da pele. Radicalizam sobre quatro rodinhas. Ícaro anda de skate há quatro meses e tem feito bonito. Já estou bem melhor já, evolui bastante. O objetivo do projeto que funciona no Centro de Convivência na Compensa é levar integração social não só para crianças como Ícaro, mas também para aqueles que enxergam o esporte como terapia. Incluir o skate como uma ferramenta para a inclusão social das próprias crianças nas proximidades e também as crianças que queiram, que desejam, que moram longe. Além disso, o objetivo aqui do projeto é desenvolver também as habilidades motoras das crianças. Alisson nasceu com anoxia, falta de oxigênio no cérebro. Mas desde que começou a andar de skate, a vida dele mudou radicalmente. Ele era uma criança tímida, que não conseguia relaxar. Aí ele passou a pegar gosto pelo skate, aí começou a se entrosar e hoje ele já consegue relaxar mais o corpo dele, que ele não conseguia, que por consequência do problema que ele teve anteriormente, ele não conseguia relaxar. Hoje ele consegue relaxar o corpo dele mais e graças a Deus ele está se dando bem com o skate. O garoto fala o que já sabe fazer dentro da pista. É 180, olha, gol para 45. E quem foi que disse que skate é coisa só para homens? Elas também arriscam manobras. É bem legal até porque a gente tira aquela discriminação que tem entre os meninos e as meninas. O projeto existe há três anos, tem 120 alunos e para fazer parte dele é simples. A criança também precisa estar estudando, precisa tirar notas boas. Se tiver com notas baixas na escola, a gente também suspende. Então a gente se preocupa em formar o cidadão, não só o skatista. Pois é, para radicalizar na pista tem que ir bem na escola. Cerca de 38 mil jovens vão votar pela primeira vez este ano aqui no Amazonas. Em uma escola da zona norte de Manaus, um projeto tem incentivado os alunos a votar com responsabilidade. A importância da juventude nas eleições deste ano aumentou e os números comprovam isso. São mais de 2 milhões e 200 mil pessoas aptas a votar. Destas, 20,6%, cerca de 459 mil são jovens entre 16 e 24 anos. E sabendo que a responsabilidade começa desde cedo, esta escola da zona norte criou um projeto inovador. O projeto interdisciplinar desta escola mudou a forma de pensar dos alunos. O estado do Amazonas é o quarto no país em número de jovens eleitores. Um deles é Ítalo, de 17 anos. O estudante sabe que o voto dele pode ajudar na escolha dos próximos comandantes do país e do estado. Por isso, aproveita a oportunidade para aprender um pouco mais sobre os candidatos. Agregou a mim conhecimento político e um conhecimento como um todo, como podemos ver melhorias dentro da nossa sociedade. Rana, de 17 anos, também vai votar pela primeira vez. Apesar de nova, sabe da responsabilidade que vai ter no dia 5 de outubro. É uma confiança que nós estamos depositando nesses candidatos. O nosso voto tem que ser valorizado, ou seja, o nosso voto é importante. Como todos esses alunos são eleitores de primeira viagem, a ideia foi simular um debate. O eleitor pergunta... Eu queria saber se você tem um plano acadêmico e quais são as suas propostas para os universitários. O candidato à presidência responde... Meu plano seria de um estudante estudar meio período numa empresa que seja vinculada à universidade privada. A ideia foi desse professor de matemática e logo aprovada por todos os educadores e gestores da escola. A consciência política começou desde o ensino infantil, passa para o ensino fundamental 1 e 2 e chega ao ensino médio. Nós acreditamos que esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto, ajuda muito o aluno e prepara ele para a vida. A preocupação nossa é que o ensino aqui, ele ultrapasse o que está dentro dos livros. A nota aqui está em segundo plano, o que vale é conhecer desde cedo os direitos e deveres de cidadão. A população de Manaus já passa dos 2 milhões de habitantes. Os números são do IBGE e também apontam a capital amazonense como a sétima cidade mais populosa do país. A taxa de crescimento populacional do Amazonas foi de 1,7%. A população total do estado, segundo o IBGE, chegou aos 3 milhões 873 mil habitantes. Em Manaus, vivem mais de 52% da população do estado. Para se ter uma ideia do crescimento, no último ano a população de Manaus aumentou em 38 mil 122 habitantes. É como se a população do município de Borba inteiro tivesse se mudado para cá. Isso é uma consequência da migração e do crescimento de Manaus no quantitativo populacional em várias décadas. De forma que, como um município centralizador da economia, ele também está a cada ano centralizando mais a sua população. E a consequência disso é um crescimento alto para a capital e a diminuição da população nos municípios do interior. No ranking das 25 cidades mais populosas do Brasil, Manaus ocupa a sétima colocação. Está à frente de Curitiba, Recife, Porto Alegre e Belém. Também tem a região metropolitana com maior população da região norte. Como tem sido visível, o crescimento urbano da cidade vai estar cada vez mais desordenado. São bairros que necessitam de saneamento básico, necessitam de mais acesso à saúde, mais acesso à educação, acesso à segurança. Então, tudo isso gera necessidades sociais a mais. No interior, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari e Tefé são os cinco municípios mais populosos. Manaciri foi o município com o maior índice de crescimento populacional, 3,6%. Japurá é o município com a menor população no estado, 5.599 habitantes. O Jornal em Tempo desta quinta termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo e pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência, uma ótima noite para você. E a gente te deixa com imagens ao vivo lá da Ponte Rio Negro. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri